Sobe o som pra Maurício Manieri e John Cegada! Gol! Ai, meu Deus! Tá louco! Isso! O que aconteceu, meu Deus? Mourinho é tão longo No ano Quando você vem à casa Eu grito a little faster Every time we're together No, oh You're gonna need the same You're gonna need the same If you're not here How can we stay away How can we stay away so long? No, no, no Why can't we stay together? Just give me a reason Give me a reason Cause I I Don't wanna say it I don't wanna find another way To make it through the day Without you I I I can't resist To try to find exactly what I missed It's just another day Without you Yeah Yeah It's just another day Taking the time Find the right lights To make you stay forever Come on, Maurício! Oh, my God What do I have to tell you? Come on! Come on, Maurício Come on, Maurício Come on Oh, my God Come on, Maurício Give us a chance to be Hey, so Hey Yeah No, no, no Don't wanna hold on to Never I'm not that strong I'm not that strong Cause I I Don't wanna stay I don't wanna find Another way Make it through the day Without you Without you Oh, I I can't resist Try to find exactly What I need It's just another day Without you Oh Eso, come on Okay Here we go Here we go now Why, 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 why Why can't we stay together Just give me a reason Give me a reason Cause I I Don't wanna stay I don't wanna find I don't wanna find a way Make it through the day Without you I Don't wanna make it through the day No I I I I can't resist Try to find exactly What I need It's just another day Without you Without you Yeah It's just another day I 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 Just another day I don't want to find a way No one to find a way To take it through the day without you No one to make it through the day, no I, I can't resist Trying to find exactly what I miss It's just another day without you Without you It's just another day Tá louco! Tá louco! Uou! Maurício Manieri e John Secado! Que loucura! Obrigada. Oi, irmão. Isso é muito louco, meu bem-vindo, meu parceiro. John, nice to meet you Nice to meet you It's a pleasure to have you here Que prazer, que prazer I love you so much Te quero tanto, Brasil Do you speak, you understand a little Portuguese? Claro que sim Portunhol, claro que sim Oh, Portunhol! Claro! Sim, é bom Portunhol Porque, porque you came so many times How many times have you been here? Uh, how many times have you been here to Brazil? 12 times, I believe, more than 10 times 12, 13 times? In 30 years of career 30 years this year 30 years of career Parabéns! 30 years of career You've seen it You've seen it You've seen it You've seen it I think 6 were on the show And 6 were on the show And 6 were on the show Yes, yes And now it's on the show Now you have to say You've come to the show Now that's it Perfect, that's it We'll return to Rio de Janeiro Uh, que prazer Como é que surgiu essa parceria, irmão? Ah, por causa do meu empresário Que já tinha agenciado shows, né? Do John Me apresentou Um dos grandes, dos maiores cantores do mundo, né? E aí nós Ele participou do meu DVD DVD Classics Aliás, é um dos melhores DVDs dos últimos tempos Obrigado, querido Gente, vou falar uma coisa Esse show Classics do Maurício É uma coisa, cara Não tem como não gostar As pessoas saem de lá felizes Amando, sorrindo É um show maravilhoso Quem não segue o Maurício nas redes Pode seguir Porque, inclusive Ele bota lá direto os ensaios Ele com o galã Next Generation Marco, que é o filho dele E para mim, para mim Já tá criando moleque Trabalhar com o Maurício É um prazer Um prazer Que artista Que persona Obrigado Que ser humano Ele é mesmo E você tá muito bom no Portunhol Very good, Portunhol Yes Muito obrigado Então, para mim É uma honra imensa Poder estar fazendo Agora nós vamos Fazer um espetáculo juntos O John vai participar Do show Classics Uau Que demais Então, assim Para nós Todos da nossa equipe Para mim, como artista É um grande presente Tê-lo no palco Mas também um amigo Que é uma pessoa Simplesmente espetacular Maravilhosa Pô, ter o John secado No WhatsApp E mandar umas figurinhas Tá louco, cara Tá louco Você É um dos maiores cantores Como o Maurício falou Nossa De todos os tempos Muito sucesso Mas como compositor também As a writer As a music writer Perfeito Agora, vem cá Vocês vão fazer os shows E aí, durante o off-time Quando nós estamos fazendo o show Vocês, tipo Você fica mostrando as coisas para ele Aqui no Brasil Trocando as ideias O que você mostrou para ele Que ele gostou? Foi muito legal Mostrou música Sim, mas o mais legal Eu estive em casa Ah, que legal Jantarmos juntos Com o meu filho Com a minha mulher Então isso é muito bacana Por exemplo Ter John secado lá em casa É demais Pô, que legal É demais Eu tô quase convidando ele Pra ir lá no churrasco do Lucinho Do you like barbecue? Of course You know Lucio Lucio, this guy Is the best barbecue In Rio de Janeiro Sério? Yes Invite, yeah La próxima vez Eu adorei o Lucio Invite, yeah Picanha Invite, yeah Picanha, que rico Agora, eu quero ouvir mais I want more Claro Que querês? Angel Uau Ah, eu não vou aguentar Listo, listo Eu vou chorar Eu vou fechar o olho Lucio Mauro Eu vou me ver na sala da minha casa Assistindo o Xuxa Park O programa da Xuxa É isso É isso E cantando Angel Can we do it? Let's do it Oh my God Vamos Vai ter É verdade Me avisaram que vai entrar um piano Tocou a campainha Papai Noel Não, é o piano que vai entrar Olha aqui Que bacana O homem onde ele anda O piano anda atrás Wherever he goes The piano follows him When he goes to the shopping mall The piano follows him He goes to the movie theater The piano follows him Está tudo certo Tudo maravilhoso Obrigado galera Uma salva de palmas Para a produção da Globo Isso O academia A publicação Pessoal